Ora, começou a acompanhar mais uma edição da sua síntese informativa, 30 de março de 2020. Bem-vindos às notícias. A TV Belas está com Angola, para que juntos possamos vencer a pandemia da Covid-19. Com o aparecimento do Covid-19, o coronavírus, o momento torna-se ainda mais difícil. E a TV Belas, prestes a completar sete anos de existência, continua a resistir. E em nome da direção e com responsabilidade social, a TV informa que vai continuar a informar, a entreter e acreditar nos jovens angolanos. Somos uma pequena empresa de comunicação, com ideias brilhantes, e estamos focados em crescer e desenvolver com o país e dar oportunidades aos jovens de mostrarem o seu talento. Mas para que isso aconteça, cuide de si e cuide também dos outros. Não se esqueça, lave sempre as mãos com água e sabão, desinfete-as com álcool em gel, fique em casa, cumpra com o decreto e pense nos seus familiares. Fazendo isso, protegerás a ti mesmo e aos outros. Este é um conselho da TV Belas para todos os angolanos. A ministra da Saúde, Silvia Lutucuta, durante uma conferência de imprensa, anunciou a existência de dois casos positivos de Covid-19, totalizando sete, dentre duas mortes. Trata-se de dois pacientes que estavam internados na clínica Girasol, infetados pela Covid-19, que faziam parte de sete casos diagnosticados, sendo um de 59 anos de idade e um jovem de 38 anos que chegaram a Angola nos voos dos dias 12 e 13 de março de 2020, provenientes, respectivamente, de Portugal. Com o registro destas duas mortes neste domingo, 29 de março de 2020, durante a habitual conferência de imprensa, a ministra da Saúde, Silvia Lutucuta, manifestou receio de aumentos acelerados de casos positivos, caso a população não obedeça as medidas de estado de emergência nacional. Mais de 45 mil cidadãos detidos por incumprimento ao estado de emergência. Efetivos do Comando Municipal do Sumbo detiveram mais de 45 cidadãos nacionais com idade compreendida entre os 14 e 38 anos, por desobediência ao regulamento do decreto presidencial provisório sobre o estado de emergência em Angola. A medida visa evitar aglomerações de pessoas, realizações de festas exercícios de táxi privado com mais de 7 passageiros, bem como serviço de mototáxi e circulações de pessoas. Lunda Norte com 64 médicos e estrangeiros prontos para darem assistência médica ao centro de quarentena. 64 médicos nacionais e estrangeiros em serviço na província da Lunda Norte estão prontos para assistência médica aos centros de quarentena e de internamento de cidadãos que venham a ser diagnosticados com o coronavírus. A nossa equipe de reportagem foi até a centralidade do Quilamba para verificar se aqueles moradores daquela região estão a cumprir o estado de emergência. Jornalista Augusta Júlio. O coronavírus é uma doença que tem assolado o mundo todo e Angola não está de fora. Por esse motivo, foi decretado o estado de emergência em Angola. Nos termos dos poderes que me são conferidos pela Constituição da República de Angola, declaro o estado de emergência. A nossa equipa foi até a centralidade do Quilamba para ver se os moradores estão a cumprir com o estado de emergência decretado pelo presidente da República. O cenário é calmo e tranquilo. Dá-nos a entender que a quarentena domiciliar na centralidade está a se fazer sentir. Os moradores da centralidade do Quilamba cumprem na realidade o estado de emergência. Boa noite. Boa noite.